Música Pessoal, são vários modelos, você pode escolher, pede imagens pelo WhatsApp, o pessoal manda para vocês aí, tá bom? Para enviar para o Brasil, no mínimo quantas peças? A partir de seis peças Já manda para o Brasil todo, tá vendo gente? Seis peças, você de qualquer parte do país já pode comprar, tá bom? Muito legal, essas de cima aqui é outro preço? Isso, essas daqui já são um pouquinho maiores do que a de baixo aqui, essa por exemplo aqui está saindo de R$ 49,90, só que ela tem vários bolsos E ela também é um material diferente também, né? Bacana, olha que bonita gente Aqui é bem bacana também Outro modelinho aqui, ó, que é um pouquinho maior do que as outras, R$ 37,90 Tá jóia Olha só quantos modelos gente, olha Essa aqui já é coleção já, o próximo ano já Essa daqui, aí qualquer uma delas aqui, ó, tá saindo R$ 26,90 E ela tem três cores diferentes, cada uma delas Tá certo, tem esses modelos aqui também, né? Tem a linha da Bad Boy, Bad Boy na promoção, R$ 42,90 R$ 46,90 Olha só gente R$ 46,90 também A GoBags tem uma variedade muito grande para vocês escolherem à vontade Se teve alguma dúvida, chama no WhatsApp, faça o seu orçamento, tá? Você viu que legal? Seis peças eles já enviam para o Brasil inteiro Quanto custou essas mochilas? É camping, né? Isso, mochila de camping Essa daqui, ó, que é 55 litros, está saindo por R$ 80,90 A do lado ali, ó, 75 litros por R$ 101,90 Tem essa aqui, ó, que ela diminui quase um palmo Ela é 60 litros Nossa, uma mochila da hora, gente, olha ali, ó 60 litros e quando você abre a expulsão dela Acrescenta 5 litros a mais Essa quanto tá? Essa tá R$ 89,90 Caramba, baralho, tem essas mochilas Aí se for comprar em lojas, assim, de varejo Pessoal, é uns 200 paus no mínimo, no mínimo Olha só Pessoal, então deu para vocês terem uma ideia Tem alguma coisa, William, que falta mostrar? Tem as frasqueiras que chegaram novidade Tem umas cores diferenciadas Ah, que a gente mostrou no último vídeo, não foi? Sim, mostrou sim Olha só, pessoal, quantas cores Vamos mostrar uma aberta, para eles terem uma ideia, né? Vamos, vamos sim É um kit com duas, né? Isso, um kitzinho com duas peças Lindo, né? Produto muito útil, pessoal, olha só Quanto tá custando a tacada? R$ 25,00 o kit com duas peças R$ 25,00 Então, deixa eu mostrar para vocês agora o grande sucesso, né? Do último vídeo foi estouro de vendas, pessoal Mas tem bastante, tá? Pode fazer seu pedido Vamos começar? Vamos lá É por numeração, né? Isso, por numeração Tem em nove tamanhos diferentes Aí a número um R$ 9,90 Essa é o número um R$ 9,90, né? Isso, tem a número dois Que tá saindo agora por R$ 10,50 Tem a número três por R$ 13,10 Tem como ir mostrando, assim? Só para você ter uma ideia? Tem, tem sim Por favor, para a gente tirar ela e mostrar Só para você ter uma ideia O tamanho das... É mala, é mala que fala? Sacola de viagem Sacola de viagem, né? Ó, número um Número um Essa daqui aí, no caso aqui, ó Número dois Tá aqui desse ladinho aqui, ó Certo Para vocês terem uma ideia, tá? Aqui, número dois Número dois Essa tá quanto? Essa daqui sai R$ 10,50 Essa aqui sai por R$ 13,10 Certo Aí ela assim, ó Essa é que número? Um, dois e três aqui, ó Na sequência Tá, beleza Ó, pessoal Para vocês terem... Mostrar em detalhes Para você entender Direitinho como são, tá? Um, dois e três Foi estouro de vendas mesmo, pessoal Aqui eu tenho... Vamos lá A número quatro R$ 15,90 R$ 15,90, né? Isso Olha só Número cinco R$ 17,90 Essas sacolas para viagem É muito, meu É muito legal Muito prático, né? Cabe bastante coisa E facilita muito a vida da gente Num momento Olha só Da número um Até a número cinco, ó Olha, bem explicadinho, gente Olha só Tá bom? Agora as maiores Olha as maiores Aí, no caso, seria aqui, ó Vamos lá Olha só Aqui tem três exemplos, tá? Vamos lá Aí, ó Aí, ó Seis, sete, oito e nove Certo A número seis, ó R$ 30,50 Caramba, R$ 30,00 A maior R$ 30,00 Fala Preço muito bom, gente Muito bom Você sabe quantos litros é? É por isso que fala? É que essa daqui Ela tá vindo por tamanho, né? É por tamanho, né? Por tamanho Então, o que é a forma? Mas é enorme, gente Cabe muita coisa mesmo Tá bom? Pô, estouro de venda O pessoal comprou pra revender Muita gente ganhou dinheiro Com esses kits aqui, ó Porta chuteira Mochila 12,90 Várias cores diferentes Porta chuteira? Porta chuteira Interessante, hein? Bacana Deixa eu abrir uma pra vocês Dar uma olhada Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Tem esse tipo de mochila aqui também, né? R$ 8,90 Mochilhas que a gente não tinha mostrado ainda, né? A gente, olha só Vamos pegar uma dessa pra mostrar pro pessoal Essa aqui quanto tá? Essa sai R$ 26,90 Tanto a camuflada quanto essa lisa aqui, ó É transversal o que você falou? É isso, mochila transversal, peraí Vou mostrar um detalhe pro pessoal Aqui, ó Olha, pessoal Que mochila interessante, já Essa tá quanto? Essa sai R$ 26,90 Tanto a camuflada quanto a lisa Aí ela vem em três cores Vem com cinza Vem com preta E vem com vermelha também Muito bonita, viu? Pessoal, loja muito top Uma dica, assim, que eu fico muito feliz Em poder passar pra vocês, tá? Entendimento aqui muito legal Pessoal, uma simpatia aqui, gente Vocês vão ver aí Chama no WhatsApp Se você puder, melhor ainda Vem na loja aqui, né, Roberto? Vem conhecer a loja Vem visitar a gente É, aqui fica facinho De achar a galeria pra gente É super fácil de encontrar Vem tomar um café aqui com a gente Tudo bem bacana Pode ficar tranquilo Que você vai ser super bem atendido Então é isso, gente, ó Consegui pra vocês aí Mais um fornecedor de carteira aí Tem bastante Pode pedir que tem material pra vocês Tá bom, pessoal? A gente já mostrou esses produtos aqui, ó Necessar masculina R$ 7,90 E as femininas R$ 19,90 E vem um kitzinho com três peças Tá certo Aí vem Tem nesse modelinho aqui E tem também É o kitzinho? Isso, o kitzinho Tá certo Cinco cores diferentes Tá, Jorge Eu vou repassar o preço das carteiras aqui Porque Como tem muitos produtos na loja Eu vou dividir em dois vídeos, tá? Então pra você que não assistiu o primeiro vídeo, gente, ó Vamos repassar pra vocês o preço aqui Das carteiras e das pochetes, tá? Vamos lá, então Vamos começar de novo Tá? Vamos lá Começar pela mais popular, né? Que vende pra caramba Isso Essa daqui é a carteirinha com zíper Olha só, gente Popularzinha R$ 6,00 O modelinho vende muito bem, tá? Vamos lá E a Panute Várias cores diferentes Essas estão R$ 6,00 no atacado Olha, pessoal Quanto modelo bacana, tá? Gente, no mínimo Seis peças aí Você pode misturar com outros produtos da loja E já envia pro Brasil todo Certo? Vamos agora Essas vão R$ 6,00, né? R$ 6,00 Essa aqui você falou que é raspa de toro? Isso, raspa de couro Essas daqui estão saindo de R$ 3,50 Aí são vários modelos diferentes Tem marrom e tem preta também Olha que linda, pessoal R$ 3,50 no atacado Vamos mostrar um pra eles Tem os contas cartão também Vamos abrir uma só pra eles terem uma ideia Vamos, vamos sim Legal, né? Já vou mostrar pra vocês as pochetes, tá? Que me pediram muito Eu consegui pra vocês aqui A loja é muito top, gente Tem mochila, tá? Tem as carteiras Tem necessaire Tem bastante coisa pra vocês aí Porta cartão Porta cartão Vem em três modelos diferentes Bem acabadinho O contato vai estar aqui no vídeo pra você Só anotar o número aí E entrar em contato com eles Pra fazer o pedido, tá? Vamos mostrar rapidinho aqui As pochetes pro pessoal Vamos lá E tem várias cores, tá? Vou mostrar pra vocês aqui Azul Preta Bordeaux Bordeaux Olha que linda essa bordeaux, pessoal E cinza Cinza, né? E tem a pochete de couro também, né? Inclusive tem dois modelos dela, né? Tem a bananinha Por R$11,30 Olha só Essa é a bananinha R$11,30? R$11,30 E essa outra aqui R$13,90 Essa é um pouco maior Tem mais espaço um pouco, né? Isso Três compartimentos também Bacana, né, gente? Beleza? Então, ó Só recapitulando o preço Esse aqui, tá? A bananinha Bananinha R$11,30 R$13,90 Certo Vamos repassar rapidinho também O preço das mochilas aqui Pra quem não viu o primeiro vídeo Eu tô fazendo esse resuminho aqui, tá, gente? Mochila, pessoal Popular Vende bastante R$22,90 Não é isso? Isso R$22,90 Vários modelos, gente, ó Loja muito top aqui na Galeria Pajé São várias estampas, tá? Qualquer dúvida Entre em contato pelo WhatsApp Pessoal Pede uma foto Pede uma informação Que vocês estejam em dúvida Que eles vão te atender Com o maior carinho Beleza? Então Cara, muito obrigado mesmo Tudo de bom pra vocês aí Tá bom? Espero que dê certo mais uma vez Que o primeiro vídeo foi sucesso, né? Certo? Roberto Obrigado, cara Pela atenção aí, tá? Obrigado, pessoal Tá certo Então é isso, gente Se inscreve no canal aí Deixa seu like no vídeo E ativa o sininho Das notificações Beleza? 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 Beleza! 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 Beleza!